Seguindo aqui o nosso curso de Microsoft Excel Avançado, controle de cheques, aula 2. Então vamos dando continuidade aqui. Valor encaixa e também vamos criar aqui, vamos colocar um outro, uma outra forma. Também pode ser com essa mesma forma aqui. Ok? E aqui dentro nós vamos colocar valor total. Valor total que eu tenho encaixa aqui. Eu vou colocar aqui um azulzinho então. Um azulzinho, tanto faz também, né, Tchê? E aqui onde eu tenho a fórmula que nós criamos antes, uma função matricial para eu colocar aqui. Aqui no lado nós vamos colocar então soma. Onde eu vou somar então todos os valores, né, dos cheques que entrou até agora. Até para você saber, olha, no mês entrou ali tanto, até a linha 50, que é a que nós estamos vendo, ok? Aqui. Perfeito. Fecha o parênteses, enter. Aí, e aqui a mesma coisa. Igual a esse valor aqui. Pronto. Aqui eu já posso deixar ele branquinho também, para ocultar. O que me interessa é isso aqui. Essa caixinha que está aqui, eu vou copiar ela com a tecla Ctrl. Valor em caixa, valor total, tá? Então aqui eu tenho valor total em cheques que entrou. Também posso aumentar o tamanho da letra, como a gente fez. Vou centralizar. Posso reduzir aqui. E também vou jogar ele para baixo, tá? Então valor em caixa. Ah, esse azulzinho aqui está muito feio, cara. Preenchimento da forma. As cores aqui são meio estranhas, né? Tá. Digamos que fosse isso aqui, ok? Não está muito legal, mas tudo bem. Então valor total, valor em caixa. Então valor total, total de cheques que entrou. E valor em caixa, total de cheques que você tem em caixa. Tá, mas como nós já sabemos, o momento que você repassar algum cheque para frente. Ó, esse cheque aqui, ó. R$250,00. Que entrou dia 4 do 9. Foi passado dia 5 do 9. Não, foi passado agora dia 30 do 9. De 2017. Digamos, foi depositado Banco Brasil. Pronto. Para você saber para onde foi. Então ele já reduziu aquele valor. Essa é a diferença. Aqui é o valor em caixa. Com cheques que você tem em caixa ainda. E aqui é o valor total. Agora é o seguinte. Vamos ver isso aqui, ó. Como é que a gente faz para fazer esse efeito? Olha que legal. Toda vez que um cheque sair do seu caixa, você repassar ele para frente. Você passar, né? É interessante que você coloque esses dados e também o telefone. Porque pode ser, às vezes, que o cliente liga. Ó, eu quero resgatar o cheque. Quero para o mês que vem. Não sei o que. Eu quero resgatar. Então você pode... Se você tiver informação até o telefone. Digamos, você passou para um boteque, para um mercado. Passou para uma mecânica. Não sei. Então você pode ligar. E pedir, ó, eu quero resgatar o cheque também. É interessante você ter essa informação também. Porque pode acontecer. Eu mesmo, quando eu já tinha... Quando eu tive uma empresa, acontecia isso. Às vezes, o cliente queria resgatar o cheque. Mas então esse cheque saiu. Não está mais com você. Ok? Por isso que é o valor em caixa. Menos esse valor aqui. Mas como é que a gente faz, então, para fazer esse efeito aqui, ó? E mais um efeito. Toda vez que você... Toda vez que entrar um cliente novo aqui, um cheque novo, digamos, Ana Maria. Pode ver que ele vai já colocar as bordas automático. Tá vendo aqui, ó? Para cada cliente novo. Se o cliente não existe mais, né? Para toda vez não ter que estar formatando. Isso aqui é formatação condicional. Tá? Então eu vou selecionar aqui. Aqui nós já temos. E eu vou excluir as regras existentes. Tá? Aqui está a fórmula. Certo? Até eu vou deixar aqui, ó. Para a gente deixar... Para fazer com que tenha a borda... Mas eu vou apagar, porque nós vamos fazer até a linha 50. Tá? Eu vou excluir regra. Excluir regra. Ok. Excluir. Não está vermelho. E a cada cliente novo aqui, ele não entra as bordinhas. Mas então vamos selecionar. Né? Ó. Nós vamos selecionar então... Até a linha 50. Que é onde eu tenho a minha planilha. E vamos aqui. Formatação condicional. Gerenciar regras. Nova regra. Nós temos aulas apenas de formatação condicional. Usar uma fórmula par determinar. Igual. Então, para colocar as bordas é barbada, né? Para colocar a borda aqui, que é a primeira célula, tem que ser o quê? Maior. Opa. Tem que ser... A maior aqui. Tem que ser maior do que zero. Ok? Se aqui for maior do que zero, nós vamos o quê? Nós vamos colocar uma borda externa. Uma borda no contorno. Ok. Só que do jeito que está aqui, ele está com... Ele está com uma referência absoluta por conta desse cifrão. Então, a coluna não mexe, tá? Vai ser sempre a coluna A. Mas a linha ele vai trocar. Vai trocar a linha A4. Vai ser depois A4, A5, A6. Para ele poder analisar. Então, eu vou ter que tirar esse cifrão daqui. Desculpa. É que quando eu mexi para um lado, na setinha, ele mudou aqui. Ele trabalhou aqui dentro, tá? É aqui. Eu vou ter que selecionar assim mesmo. Manualmente. Aí. Então, ele vai pintar. Ok. E ok. Tá? Então, é isso aí. Se eu colocar então aqui Ana. Enter. Pode ver que ele já colocou a borda. Se eu colocar aqui Maria. João. Cada cliente novo, ele vai pintando todas as células. Aí você me pergunta. Mas por que é que ele está pintando todas as células? Se eu marquei só se aqui for maior? Eu não disse se B3 também receber. Ok. Só que como toda a planilha está selecionada. Toda ela, todas as células vão receber aquela formatação. Toda a tabela. Por isso. Tá? 50. E nós tiramos a condição de referência absoluta do cifrão justamente para ele poder trocar de linha também e ir vendo célula por célula. Agora, vamos fazer aqui a questão do vermelho, do negativo. Então, formatação, gerenciar regras. Já temos uma regra. Nova regra. Novamente aqui. Agora, qual que é a regra? Igual. Para que fique vermelho, a data de repasse, a primeira data de repasse, que está aqui, também temos que tirar aqui, ok? Apenas a coluna fica, não é pro lado, não é do lado, é essa aqui, mas a linha tem que ir seguindo. Vai ter que ser o quê? Maior do que zero. Ou seja, se essa data de repasse for zero, não vai formatar. Mas se for maior que zero, se alguém colocar uma data de repasse aqui, ele vai formatar. Com que cor? Olha, aí a gente pode colocar a letra vermelho, por exemplo, apenas. Um exemplo aqui. Só a letra vermelha. Ok. 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 Deu certo. Então, aquela linha ficou vermelho. Mas não, eu quero que fique ali, para destacar realmente que aquele valor saiu do caixa. Então, você pode formatar da forma que você quiser. Editar regra. Formatar regra. Não, eu vou deixar aqui branco. E o preenchimento, ou seja, a cor de fundo da célula, eu vou deixar vermelho. Ok. 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 Que é como estava antes no nosso exemplo. Prontinho. Então, toda vez que um valor sair do caixa, por exemplo, esse aqui. Era o cheque dia 20 do 9. Aqui, um valor bom. Dia 16 do 9, valor bom. Você não vai esperar, vai segurar o cheque até 16 do 10. Você repassou esse cheque. Também, dia 29 do 9 de 2017. Então, você pagou a mecânica com esse cheque. Olha, eu com a mecânica de novo, né? Então, dá para ver que eu estou olhando com mecânica nos últimos tempos aí. Então, aqui, ficou vermelho. E esse valor também saiu do seu caixa. E o valor total de cheques, né? Logicamente, você vai entrar mais um cheque aqui. Digamos que entrou aqui, a Maria. Sei lá, você vai preencher os dados aqui. A Maria te deu um cheque lá de mil e vinte reais. Tá? Ó, já acreditou. Já acreditou esse valor do cheque aqui no valor total. Isso que é legal. Dessa função automática que nós temos aqui. Então, espero que você tenha gostado desse controle de cheques. Ele é manual, mas ele é super prático. Tá? Se você tem aí, claro, você pode ir lá, colocar no banco, trocar, adiantar. Não sei o que você pode fazer. Mas é um controle super simples. Eu já usei esse sistema na prática. Tá? Como eu disse, quando eu tinha empreendimento, funcionava muito bem. Eu ainda tinha uma coluna aqui, ó, que era o telefone, pra quem eu repassei. Porque às vezes você repassa ele pra frente, né? Pra alguém. Então, se o cara quiser resgatar, tu pode ligar, pedir de volta e faz aquela troca. Não fica aquela confusão pra onde foi, pra onde não foi. É um controle de cheques completo. E assim, então, com isso, nós encerramos nosso curso de Microsoft Excel. Excel 2016. Nosso curso avançado de Microsoft Excel. Espero que você tenha gostado. Ok? Eu ministro esse curso também no Senac, na unidade do Senac. Ainda também do curso de super avançado. Mas aí fica pra outro curso. Onde também tem a parte de programação do VBA, criação de aplicativos e fórmulas mais avançadas. Mas agora peço que você pratique. Espero que você tenha gostado, que você indique esse curso. Porque é prática, né? Excel é maravilhoso do pacote Office. Pra mim, é o melhor. Então é isso aí. Espero que tenham gostado. Grande abraço. Até mais. Até mais.